Quando descobre que os filisteus deram sua esposa em casamento para outra pessoa, Sansão executa a vingança contra eles, destruindo suas plantações e vinhas. Posteriormente, Sansão concorda em ser entregue aos filisteus que vieram prendê-lo. No entanto, assim que ele é entregue, o poder do Senhor vem sobre ele e se liberta das cordas que o prendem e mata mil filisteus, usando como arma a mandíbula de um jumento. Quero chamar a sua atenção para o verso 18. Sentindo grande sede, clamou o Senhor. E Deus fez um milagre em favor dele. O que teria acontecido se Sansão tivesse sido um homem de oração, um homem de comunhão com Deus? Certamente teria feito uma grande obra. Certamente poderia ter sido um líder espetacular, conduzindo seu povo nos caminhos de Deus. Somente há dois momentos em que vemos Sansão orando. Aqui no capítulo 15 e depois no capítulo 16, verso 28, também num momento de dificuldade. É claro que podemos clamar a Deus a qualquer momento, inclusive em situações de risco. Mas, orar a Deus somente em momentos de provação, mostra que o consideramos simplesmente alguém útil para resolver os nossos problemas. Amigo e amiga, Deus é muito mais do que alguém que pode nos ajudar ou socorrer na angústia. Ele é alguém que pode e quer caminhar conosco todos os dias de nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Amigo e amiga, Deus é mais do que alguém que pode town. Amigo e amiga, Deus é muito mais do que conheça. Amigo e amiga, Deus é muito mais do que ninguém que a questão de eles de nossa coração.